O tal que inventou o trabalho Só pode ter uma cabeça oca Pra conceber tal ideia de coisa louca O trabalho dá trabalho demais E sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo Que trabalha sem nada obter Somente pra comer Mas o tal que inventou o trabalho Só pode ter uma cabeça oca Pra conceber tal ideia de coisa louca O trabalho dá trabalho demais E sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo Que trabalha sem nada obter Contrativo meu protesto Com referência ao inventor A ele cabe menos culpa Do seu invento causar pavor Não da necessidade Que é senhora absoluta Da minha situação Trabalhar e batalhar por uma nota curta O tal que inventou o trabalho Só pode ter uma cabeça oca Pra conceber tal ideia de coisa louca O trabalho dá trabalho demais E sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo Que trabalha sem nada obter O trabalho dá trabalho sem nada obter O trabalho dá trabalho demais E sem ele não se pode viver Mas há tanta gente no mundo Que trabalha sem nada obter Contrativo meu protesto Com referência ao inventor A ele cabe menos culpa Do seu invento causar pavor Não da necessidade Que é senhora absoluta Da minha situação Trabalhar e batalhar por uma nota curta 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 Trabalhar e batalhar por uma nota curta